E você tá pra mim, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse embruado que te dá verdadeira, tá lá escrito toda a minha confissão E leio com atenção e descrevi, pra dar detalhe com o que eu te traí Só lá no fim, cê vai saber com o que eu me envolvi Eu sou louco pirata com o sorriso dela, eu tô largando tudo e pra brincar com ela Você não tá sonhando, e não é pesadelo, o almoço agora, meu peixe inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar, só te conheço bem Você vai me enxergar, sou vestida exclusiva, ela tem do mesmo O amor que tá aí, com a moça do estelho, o que eu só te tocaria se fosse por você mesmo O que eu só te tocaria se fosse por você mesmo E por seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse embruado que te dá verdadeira, tá lá escrito toda a minha confissão E leio com atenção e descrevi, pra dar detalhe com o que eu te traí Só lá no fim, cê vai saber com o que eu me envolvi Eu tô louco pirata com o sorriso dela, eu tô largando tudo e pra brincar com ela Você não tá sonhando, e não é pesadelo, o almoço agora, meu peixe inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar, só te conheço bem Você vai me enxergar, sou vestida exclusiva, ela tem do mesmo O amor que tá aí, com a moça do estelho, o que eu só te tocaria Se fosse por você mesmo, o que eu só te tocaria É ao vivo, hein? Aqui é Pedro Samuel É Pedro Samari, que não é ideia Aí Deus da Rafael, que não é ideia Quase eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração, mas que já tá com a nova dona Eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Como estou estressado, ela me acaba O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex É melhor do que a ex E a pediça não é ouvir Eu terminei o meu namoro Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração, mas que já tá com a nova dona Eu não vou me preocupar Lá eu tô todo dia pra qualquer lugar Lá eu tô estressado, ela me acaba O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Vai, vai A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe E agora eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe Agora eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei A minha tua é melhor do que a ex Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Olha o que me dá Se eu sexta-feira E pra escutar se bate, dá E eu me amarro no teu jeito E sei que tu tá querendo sentido com o pancadão E todo final de semana, enquanto jamais ela toca Toca o segredo, tem que respeitar a pancada Gatinha, vim fazer a mão Entra aqui no meu carro E agora faz o gemidão Em cima do meu paredão Gatinha, vim fazer a mão Entra aqui no meu carro E agora faz o gemidão Em cima do meu paredão E lá vai Vamos nós Tá bem, tá bom Toma em forma Vai dançando, vai trabalhando E hoje é sexta-feira Eu vou ligar no paredão Vou pegar mais ovinha pra escutar se bate, dá E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão E que tu tá querendo sentido com o pancadão E todo final de semana Enquanto jamais ela toca Toca o segredo, tem que respeitar a pancada Gatinha, vim fazer a mão Entra aqui no meu carro E agora faz o gemidão Esse em cima do meu paredão Gatinha, vim fazer a mão Entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão Esse em cima do meu paredão É o rio Sol, rai, bebe Sol, rai, bebe Sapeiro e Samuel Que grande é pra todos nós Eu tô de raios S.W.Gatinha, vim fazer a pancada E o rapariqueirinho Sou o rei dos contatos Roda lá no vinho de dois 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 São do meu paredão Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valência Eu vou entrar casando Nesse novo quanto preta A Sofia vai A Valesca vai Vai descendo vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai E está descendo no banco preta do papai A Sofia vai A Valesca vai Vai descendo vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai E está descendo no banco preta do papai Fala, Betaleira! Música Eu tô de Rai Luz S.W.Gatinha E o rapariqueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Luz S.W.Gatinha E o rapariqueirinho Sou o rei dos contatos Roda lá no vinho de dois A navio fica louco Roda lá no vinho de dois São do meu paredão Segundo eu vou na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia Valência Eu vou entrar casando Vai descendo o raio, ele no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Vai descendo o raio, ele no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Vai descendo o raio, no colo do papai E a Sofia vai, a Valesca vai E só na SW4, o pedaço do papai A Sofia vai, a Valesca vai Eu entre ser o seu amigo e não ser nada Eu entre ser o seu amigo e não ser nada Onde é tu guardar esse amor que tenho aqui E me infalar E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar com o pé assim da sua boca e não poder E beijá-la E mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de ontem igual doutor E que essa paz eu vou pegar na sua mão e não poder Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Sou oi Sou oi Bebê meu vejo Cuida Você foi do Samuel Cuida Daqui a pouquinho Rafael cantou Cuida Fogo É de ser o seu amigo e não ser nada Não é ser o seu Nada O dia que eu vou guardar esse amor que tem aqui E me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder E te levar pra casa E ficar com o pé assim da sua boca e não poder Fiquei já lá E mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de mar E me contar que se apaixonou por alguém Sorrindo bem Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo E tava bom de tão de rio e a bater a senha Era o último boi O adorado do lado quase cai do cavalo E veja só como foi Aí foi zero boi E agora quando fico Pedi minha namorada pra um raqueiro rico Aí foi zero boi E agora quando fico Pedi minha namorada pra um raqueiro rico Eu tava queirado e eu aceito pedir Mas o pior é ficar sem você E o que? Até meu cavalo é fiel Diferente de ti E mulher de motel E mulher de motel Até meu cavalo é fiel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Mulher de motel Vou andou ali pro lado, quase caí do cavalo E veja só como foi, vai e foi zero boi E agora como eu fico, pedi minha namorada pra um vaqueiro rico Vai e foi zero boi, e agora como eu fico Pedi minha namorada pra um vaqueiro rico Tava que errado e eu aceito pedir Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti e mulher de motel Aqui é Pedro Samuel De caninha de prato Nasci na capitada e criada no interior Ei, lá vinha, chega o filho de doutor Foi duplo raqueirada de porra de paredão Ei, ganhei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Bota no papelzinho pra mim, viu? Bota no papel, é Botão de meu cavalo Bota no papel, é Eu sou campeão Vou derrubar no galo, conquistando o coração Eu nasci com cordão Eu puxei meu arroz, fica rico na cidade pra gastar interior Mudando em meu carvão, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Respeitando o pagadão, olha que chegou o mato do paredão Respeitando o pagadão, mas tudo vai descer o plano a vinha até o chão Respeitando o pagadão, olha que chegou o mato do paredão Respeitando o pagadão, mas tudo vai descer o plano a vinha até o chão Não vai não, ele não vai não E pode ajudar tudo que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não E pode ajudar tudo que não dá no meu paredão Nascido na capital e criado no interior Ei, na vinha chegou o filho de doutor Foi de porra, queimada, de porra, de paredão Ei, chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, eu puxei meu arroz Fiquei rico na cidade pra gastar interior Mudando em meu carvão, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, eu puxei meu arroz Fiquei rico na cidade pra gastar interior Não, eu te dou pra ganhar seu filho de doutor Mudando em meu carvalho, eu sou campeão Vou derrubando o gado, conquistando o coração Ei, esse preto tá no pagadão Olha que chegou o mato do paredão Ei, esse preto tá no pagadão Mas tudo vai desce do plano a vinha até o chão Ei, trema aquele cara o bagadão Olha que chegou o mato do paredão Ei, esse preto tá no pagadão Mas tudo vai desce do plano a vinha até o chão E pode julgar do dia que não dá no meu paredão E pode julgar do dia que não dá no meu paredão E pode julgar do dia que não dá no meu paredão E pode julgar do dia que não dá no meu paredão E diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho 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 diferente não, é estranho É ouvir O paredão é estranho, a comédia é estranho O meu gravo é estranho, eu deixo estourar O fundo é estranho, minha namorada é estranha Como no final de semana, ela desceu o barra Diferente não, é estranho Toda vaqueja nega, é um diferente não, é estranho Toda vaqueja nega, é um diferente não, é estranho Toda vaqueja nega, é um diferente não, é estranho Toda vaqueja nega Vai dançando, vai trabalhando É ouvir O som é bom O som vai aberto Aí Deus tem a fé, o cantor Hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha E eu tô de folha, não tô nem aí Tô só virando o corpo Hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha, não tô nem aí Tô só virando o corpo A tampa leva a tampa, a mulher tá sendo vindo E eu venho aqui No meio do bizuadeiro E canhão tá no ponto E beija, beija, nada Não quero saber de nada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha, não tô nem aí Tô só virando o corpo Vem aí Tô só virando o corpo É ouvir É ouvir Aí Deus tem a fé, o cantor Acabou com o forró Acabou com o rosto de lixão, Rafael E hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha Robinson e eles o maçom Hoje eu tô de folha Bora Robinson, bora eles o maçom Estou louco A tampa leva a tampa, a mulher tá sendo vindo E eu venho aqui No meio do bizuadeiro E canhão tá no ponto Cê beija, beija, nada Não quero saber de nada Pelo saber de nada Mas hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha Não tô nem aí Tô só virando o corpo Hoje eu tô de folha Hoje eu tô de folha Não tô nem aí Eu tô só virando o corpo Vai, vai Vai dançando, vai trabalhar Eita, porra É ouvir É ouvir Ser feito Samuel Vamos, vai lembrar, vai lembrar E não era você, mas foi E agora não tem depois Começou tudo no oi E logo que o sol se foi E a napa chumei no bem Você falou por seu tempo A dove já era cedo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor, só quero ir se você for Enquanto matei a era e caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço e fui pousar logo no seu abraço Enquanto matei a era e caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço e fui pousar logo no seu abraço É horrível Robson, Robson O arco-so Estourou São Pedro Samuel É horrível, meu forro Não era pra ser mais foi E agora não tem depois E começou tudo no oi E logo com o sol se foi E a nova sumei no bem Você falou por seu bem O arco-so já era cê Cafézinho no pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor, só quero ir se você for Enquanto matei a era e caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço e fui pousar logo no seu abraço Enquanto matei a era e caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço e fui pousar logo no seu abraço Só o raio, bebê Cuida a foto, menino Só fez de Samuel, hein A indústria, Rafael, cantor Tá no monte de forró Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Com chifre na sua auto Tô tentando entender Mas o meu coração Vindo por fechar desse bar A banda na saudade No querosene A banda na saudade A banda na saudade Tô tentando apagar Tô tentando apagar fogo com gasolina 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 Aguardante Aguardante, hein E pra piorar Tô tocando o modão Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina E de novo deixa esse bar Apagar a saudade No querosene O beijão desse copo, abraça nas garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta, eu tô largada na chassa Maldito o sentimento que nunca se acaba O beijão desse copo, abraça nas garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta, eu tô largada na chassa Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A pava de você bebida da menina Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A pava de você bebida da menina Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai! Então vai, vai! Aqui é Pedro Campanho, sem mais do seu claro Pedrozão é Oh, 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 oh Bom nóis! Oh, treva é amor, viu? É Abanchou, acabou Pra que esconder esse posto amor Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Longe do meu lado Fico aqui se imaginando Mas como pude cair Nessa parte aqui Amor Oh, 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 oh Parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Lembra o jogo Acabou A que esconder esse posto amor Fiquei, entreguei Meu coração logo se machucou Longe do meu lado Fico aqui se imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Minha paixão não é você Minha paixão não é você Vai bebê Vai bebê Olha fogo Aqui é Pedro e Samadik Ele levantou do mar Viu, patrão? Vamos ao alto Pensa no André Boa, viu? Ele desce queimando Uh, Jumim É ouvir Bota o sinopago, o dedo na boca Vem cá menina, você gosta mesmo de provoca Escuta louca, a noite toda E manda mensagem falando sempre que quer rodar O sabor do meu beijo e da minha pegada Se quer valer amor comigo, em pé na madrugada Eu vou tentar ser bezerro A culpa não é minha, você vai apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha Oh, 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 oh Sol, vai, bebê Você me paga com o dedo na boca Vem cá, menina, você gosta mesmo de provoca Escuta louca a noite toda E manda mensagem, vai lá no sempre que quer rodar O sabor do meu peito ainda bem apegado Se quer fazer amor comigo e vir na madrugada Eu vou tentar ser desenho A culpa não é minha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha E você faz apaixonar Aleluia Oh, forrózão Essa é a pedição é Só vai, bebê Olha, você não vai trabalhando Aqui é a pedição é Esse ano bem você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Porém que se passa, que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra ficar contigo Baby, amor Tudo bem contigo Olhei pra perguntar Se foi divertido E saiu Agora o capuz estava aqui E quando ele sim Falou da leja aí Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Olha que eu errei Oi, gata Pensa do bem você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Porém que se passa, que se paga Ela foi influenciada Alô, alô Alô, alô Alô Vindo recanto Ela tá livre pra ficar contigo E pra ficar contigo Baby, amor Oi E tudo bem contigo Tudo bem Falei ele pra perguntar E se foi divertido E saiu Agora o capuz estava aqui E quando ele sim Falou da leja aí E que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Vem lá E tanto que eu nem voltar Galório Até foi De Samuel E tota Música Meus fracassos amorosos afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tinha com os amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com o coração E cala errado, morre de medo de se machucar Coraça E cala errado, pra se pegar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força A nossa sala de vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece E fica mesmo pra você promete E você caminha pra com força A nossa sala de vai ser louca E não for pra ser assim me esquece Meus fracassos amorosos afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tinha com os amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com o coração E cala errado, pra se pegar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força A nossa sala de vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se você vai me amar com força Se não for pra ser assim me esquece E minha cabeça pra você promete Aqui é Pedro, Samuel e Calendé